Senhoras e senhores internautas, hoje estamos registrando a ação do Novo Cangasso. Aproximadamente cerca de 25 homens do Novo Cangasso teriam assaltado aqui dentro do Brasil nesta noite de 29 de abril de 1922, em dia no Apocantins, no Vale do Araguaia. A ação do Novo Cangasso se deu após pouco efetivo e eles acabaram de fazer essa ação criminosa, onde provavelmente tinha roubado o recurso e agora o pessoal vai esperando a polícia militar para fazer o enfrentamento ao grupo criminoso. São cerca de 25 homens, aproximadamente, que foi a ação que foi repassada. Demorou quase uma hora de ação do grupo criminoso. A princípio, ninguém ficou ferido, mas causou muito pânico na cidade, de apenas sétimo habitante, e uma noite de muita turbulência para a região do Vale do Araguaia. E espero que a polícia militar e a polícia civil possam ter um enfrentamento, possa investigar através da DEIC, da polícia civil, como toda a própria Polícia Federal, se for o caso, possa identificar essa cadeia e colocar atrás das gatos. Edson Jumar, do Vale do Araguaia, de Divo Novos.